Bom dia meus amores, eu vou fazer um bolo de frigideira bem super rápido e fácil para vocês. O que eu vou precisar? De um ovo, vou usar baunilha, uma maçã, vou precisar de 100 ml de leite, 140 gramas de farinha de trigo e porroial, vou usar manteiga também. Primeira coisa, eu vou descascar essa maçã. Cortei elas em tirinhas. Na frigideira eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar. E vou colocar as maçãs. Na vasilha eu vou colocar um ovo, vou colocar duas colheres de açúcar, duas colheres de óleo e vou bater essa maçã. Vou colocar o leite. Uma colher de baunilha. O trigo, tá? Eu peneirei esse trigo aqui. E uma colher de sopa de porroial. Uma pitadinha de sal. Agora eu vou colocar a mistura aqui por cima. Eu vou tampar essa frigideira e deixar aqui 10 minutos. Passou 10 minutos, eu vou conferir que esse bolo está assado. Eu tô usando até uma faca pra ficar mais confiável, tá assado. Eu vou virar ele agora. Eu virei ele e agora eu vou deixar 5 minutos do outro lado. Eu virei ele, como é que ele ficou. Agora eu vou deixar 5 minutos, vou tampar aqui e deixar 5 minutos. Passou 5 minutos, meus amores. Eu vou desligar e vou cortar pra vocês verem. Então ficou pronto, meus amores. Ele ficou assim, ó. Eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem, tá? Vamos cortar essa delícia pra nós ver como ficou. Fofíssimo. Vamos colocar aqui. Olha como ficou esse bolo. Fofíssimo. Vamos experimentar como ficou. Meus amores, ficou uma delícia. Com o caramelinho. Do açúcar aqui. Com a maçã. Ficou muito, muito bom mesmo. Rapidinho fica pronto. Macio. Delicioso. Muito bom mesmo, meus amores. Olha. Olha isso. Hum. Meus amores. Meus amores, sensacional. Fica com Deus. Até a próxima. Se o nosso Senhor Jesus nos conceder. Vou comer mais. Tchau. Tchau.